Música 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 Telespetadores, Gementi Vino, Rádio FM, Rádio Nacional FM, Cristo Hadome Música 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 e continuamos a reflexão. O nosso país vive da Jerusalém, e o nosso país vive na nossa casa, e nosliga a todo mundo. E eles têm que ir para nós. Nós nos julgamos, e nós temos que ir para nós. Então, esse é o nosso país, e está na nossa família com Deus. Amém. Escolantes, filha ricas para Jerusalém, rolaram que só logo bode. Sira-horig na fatem e a templo, ato haliban na e maromak. Lia Maksóin. Telespetadores, Jemen TV, no Rona 9, Rádio Nacional FM. Liutia, Lauren Hatnullu. Ita celebra Jesus Cristo ninia, Maurizias, voce mate. Agora, ita prepara itanean, ato celebra solenidade, Jesus Cristo saiba lai lehan, anessan liurai, la lehan, norai ninian. Evangelho, nabaita, foi no Rona, ia fatin hira. Ita primeiro, hakarakata convida, Malkusira, ita refleteutuan, hakerek tira ona, ia livro katak, messias titerus, sei, Maurizias, voce mate, liutia, Lauren Tolo. hakerek tira, ia livro. Malkusira, anessan, anessan, tamane, ita celebra Jesus Cristo saiba lai lehan, ita hanuinkatak, se niya, la liuhosi titerus, la liuhosi mate, la hitan, morisias, niya, la bele saiba lai lehan. Entao, niya, 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 harai, kan, hodi obedece, ba, aman, maromak, niya, planu, tuir, bohatnebe, aman, maromak, taun, nanis, iya, nanis, molok, atuh, hakiak, mundu, molok, atuh, hakiak, emah. Hafoin, tuir, falimai, ita rona, moskatak, hachuhus e jeruzalén, hodi niya naran, seifo hatene saiba nasaan hotu, atuh, emah laran mos, hodi husu perdaung basira salam. Paluxira, nebe jesus kristu saiba lai lehan. Afinal, idanei lao salo itatu halugan, jesus kristu nebe, terus tomate hakruz, bua truane ita tingki liga, jesus saiba lai lehan, hatudu katak, niya mananona mate, niya mananona mundo, niya mananona sala, niya husiko na mundo, niya venceu na mundo, tamane niya saiba lai lehan, odiuh, fua esperansa, botma ita, katak, ita, nebe celebra jesus kristu, niya morisiyas, usi mate, no celebra on jesus, niya loron saiba lai lehan, ita hanu infila fali katak, ita ema salanay. ita niya salamak, halu jesus terus tomate hakruz, enteo jesus saiba lai lehan, halu ita, hak solok katak, ita mo sa karak sahamutu kwa jesus kristu, ba lai lehan, may be atu saiba lai lehan, ita tingki lia ramorz, ba ita niya salan, ita tingki hanu infila katak, tebe stuni, ita niya salam, ita ba lai lehan, ita niya salam, halu ita ba lai lehan, la fo valor, la fo sentido, ba jesus kristu, niya terus, mate, no morisiyas, usi mate, jesus kristu, niya rana be nakfakar ea kruz, lulozne nakfakar, atu ha moz ita neklamar, atu kasu ita niya salan, ma i be, wai hira hanu infila fali, katak jesus saiba lai lehan, ita moz hanu in, ita ba le saiba lai lehan, wai hira ita baile ha kribi tenes salan sir, wai hira ita baile perdoa malo, wai emane be, halusala ha soru ita, emane be, halu ita lah ramorz, ofende ita. Palksira, tu ir fali ma i, jesus promete, espiritu santo, haus i harukamay to imi, emaida be, hau ni aman, ha kutu tiha wana liya, atu harukamay, mai bi imi helala iha sidade, to simu tiha kibit, ho si le ten. Palksira, afinal, atu ita baile lai ramorz, baite ne salato, ita consienta katak tebish nuni, ita ima salanay, mas que jesus hadoumita, hadoumite tebih zita, tofone amba mate, mai beda labara, ita maliren, ita haluhan lai jesus niadoumit, haluhan lai jesus niadoumit, haluhan lai jesus niadoum, haluhan lai jesus niadoumit, haluhan lai jesus niadoumit, steemba, a karak salva ita, tabba, ha domi ita, torohan. Então, o Espírito Santo, Jesus prometeu que ele ia cantar ou que ele ia ser visto. E aí, eles diziam que Jesus sempre se colhia com o Espírito Santo. E aí, as escolas, eles diziam que Jesus não era. Eles diziam que Jesus Cristo nunca tinha tempo para o Senhor Jesus. Mas Jesus não era. Mas eles entendem? Eles entendem? Mas eles entendem. E aí, Jesus morreu se matou. Ele dizia que Jesus morreu se matou. Mas Jesus não era. Mas eles entendem. Então, nós precisamos do Espírito Santo. Igreja. Igreja Católica morreu no mundo. Ou Igreja Cristã, protestante ou católica. ou seja, que Jesus morreu no mundo. Mas eles diziam que Jesus morreu no mundo. eles diziam que Jesus morreu no mundo. Eles morreu no mundo. E eles morreu no mundo. eles diziam que Jesus morreu no mundo. Apenas o Evangelho, que Jesus morreu no mundo. O Evangelho morreu no mundo. Ou seja, que Deus morreu no mundo. Ele dizia que Jesus morreu no mundo. Ele dizia que Jesus morreu no mundo. Né? vida segundo né e te compreende a tene tu irona e tabuca atubele moris tuir e tabuca atubele forçasse cornaval e tene fiar e jesus cristo nene a nori sira aonde malu sira jesus saiba la leja jesus promete a tu haruka a mudkwaman marroma haruka espírito santo após lucira haruka espírito santo pesada creda macita sira neve o inloram simuris ea mundo idane ea cristo nene creda afoen continuatam jesus de encatac maibé imila bele halai saibu se cidade catac sa catac após tu sira tem que morris na fati e naba odhén toloro nebe jesus cristo atumai afoen ikus liu atutaka jesus cristo evangelho são lucas de encatac jesus loura escolanda sira bator raibetane igre neba jesus fote limon hodiharek benzaba sira fatiha benzaba sira jesus acetacan tihha russi sira leit hodih sae balalehan malu sira nebe ea parte da ne kolia lolos inia parte central evangelho de nenian makidane jesus fote benzaba nea escolanda sira catac jesus promete a tu la russi que escolanda sira tiros messa pelo contrário jesus acuit na fati e sira jesus acompanya na fati e sira hamaluk na fati e sira tulun sira ea situação saida de quando escolanda sira pronto ato forma jesus cristo ne evangelho ato haklaken maromak nea reino jesus cristo promete house de hela na fati e imi to mundu nea rohan to mundu ne lakon nekata jesus cristo promete a tu hamutuk na fati e nia la husi kita nia la soya ita nia be molo cristo ato sae fila falibala lehan hatodanaan iha amaniasuri nkwana nudar liurai la lehan horraa e nia nia bai sekolanda sira vini ea husi na fati e ato ita haklaken na fati e fosassin konabani e taloro nebe nia fila hikasumai hasurumalukaita